E aí, galera! Hoje eu vou fazer a coloração nesse cabelo, ele é colorido com três meia-meia da aquaflora e ele está bem desbotado aqui na raiz, já está também com dois dedinhos de raiz crescida, já está na hora de fazer o retoque. E esse aqui é um vermelho bem escuro, aquele vermelho que dá para ver mais no sol. E a gente vai passar a tinta de novo, ele vai dar uma escurecida novamente. Pode ver que aqui na raiz ele já nem está mais vermelho, está meio marrom. E aqui eu vou usar duas coloração da aquaflora, castanho escuro, vermelho intenso, que é o três meia-meia. Eu vou usar um pouquinho de intensificador vermelho, vou usar esse aqui da Elisafer. Zero ponto meia-meia e vou usar a OX de 20 volumes, por ser uma cor escura. Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu vou misturar aqui, essa tinta. Então, galera, aqui eu vou misturar duas do três meia-meia, quer dizer duas não, vou misturar uma e quase vou colocar a outra inteira. Então, galera, eu coloquei um tubo e meio e vou colocar aqui um pouquinho do intensificador vermelho também. Agora eu vou misturar aqui bem, ó. E com a OX vai ser a mesma coisa, eu vou colocar uma e meia. E aí, galera, essa aqui é a consistência da coloração, ó. O cabelo aqui já está dividido e a gente vai começar a aplicação. E aí, galera, terminando já a aplicação. Agora é só esperar 45 minutinhos e depois lavar. Então, galera, aqui a gente vai lavar bem. A gente retira a coloração apenas com água e aqui onde fica manchadinho a gente passa o shampoo só aqui na frente e tipo em volta. E o ponto dessa coloração, galera, é que ela vem com um sachêzinho de hidratação, que é muito bom para o cabelo, deixa muito brilhoso e hidratado. A gente vai passar ele e deixa 15 minutinhos. Galera, agora é só fazer a hidratação, deixar aí 15 minutinhos e depois vamos secar. Então, galera, a gente terminou aqui já de passar a coloração. Eu vou só secar ele. Depois a gente vai lá para o sol para vocês verem a cor que fica no claro. Então, galera, essa aqui é a cor. Aqui está escuro, mas ele fica bem avermelhado. Eu vou mostrar a cor no claro para vocês. Então, galera, essa aqui é a cor que fica no sol. Fica bem avermelhadinho, ó. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.